De onde que o Ted arruma tanto gold assim? Ah, não pergunto pro Brother Long não, que ele tava acusando o Ghost, né? Falando como o cara tá passando tanto item e não tá tomando banho. É herança? É herança. E a cara ficar caçando os caras com o radar fechado, né? Vai achar bastante gente. Só tem time aí, ó. No lugar do mapa só tem time, os inimigos não existem em servidor aqui não. Ainda mais que diminuiu, né? Um clã inteiro fugiu do server. Os caras só tem o clã top 1 agora. O Trovax deve estar sem gold por causa do Ted e o Trovax. É, descobriram, hein? O Trovax não servia pra ser o Ted, não, pô. Não ia sobrar gold pra ele vender. Ele ia consumir toda a mercadoria, né? Se o Trovax quisesse fazer um bonecão assim, ele faria, hein? Talvez não no nível do Ted, né? Mas seria muito forte também. O Trovax é profissional. Quem tinha um bonecão no Mirinha era o Riot lá do Mir4 Collection. Ele teve várias contas já, principalmente levou 120 ali, 130. Gostava do jogo. Por isso que o site dele é tão bom, né, cara? Porque ele é jogador. O cara que joga o game, ele sabe o que as pessoas querem, né? Por isso que o Mirkit, o Mir4 Collection, é tão útil. Ele é o cara que utiliza, né? O Image deveria vender ticket de praça infinito, né? O negócio aí de você ter o semanal e o mensal só pra comprar não dá não, cara. A gente tá sem ticket aqui no servidor pacificado. Se fosse infinito, os tickets aqui que desse pra comprar ou desse pra comprar muito, tá valorando lá essas áreas na praça. Tão perdendo dinheiro, né? Deve ter que comprar tudo, pô. Comprar todos esses daqui, ó. Acho que aqui não vendeu agora, né? Mas aqui o semanal vende 80 por semana, 60 por mês. Não dá pra nada isso aqui, pô. Vamos ver se tem alguém aqui. Esse mapa aqui é bom, hein? Agora tá dando frenzy. Eu vou nessa frenzy aí. Eu acho que o cara do nosso time não tá um, não. Não tinha ninguém, ó, tá vendo? Formar um pozinho, né? Galerinha, trazendo aqui pra vocês o webshop do Nightcrow. Que tem os pacotes com o melhor custo-benefício. Cheio de diamante, cheio de vocação, cheio de buff, cheio de pergaminho de progressão também. Você que não conhece essa loja, ela tem os melhores pacotes com os benefícios. E agora você pode comprar com desconto. Ah, com quem? Trovax. Pra quem não conhece, exclamação Trovax. Tem o link do Discord dele. Galera do Mira já conhece.